Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua semana, um feliz abençoado mês de abril, que abril seja um mês estrondoso, glorioso, cheio de bênçãos, que você governe em abril, maio, junho, cada um dos meses. O Senhor nos deu poder para governar, o reino foi destinado a você, já ouviu sobre isso? Então coloca uma coisa dentro de você, não são os problemas que tem poder de impedir o seu progresso, não, não são os problemas, mas o tipo de fé que você manifesta ou a incredulidade que você cede. Então, acredite, creia, creia, seja na sua cura, creia na sua prosperidade, creia, creia nas portas abertas para você, portas de emprego, portas de negociações, portas de relacionamentos, creia na restituição dos seus negócios, restituição da sua família, creia na sua libertação, na libertação de um filho, creia na mudança do seu cônjuge, na transformação, na restauração da sua vida, creia. Diz assim, por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Isso é lindo, você tem o direito de governar, Deus nos criou para governar e não ser governado. E eu vos destino o reino, como meu pai me destinou. Não é lindo isso? Jesus destinou para você, o mesmo que Deus destinou o Senhor Jesus. Você tem o direito de governar, para o reino, para algo grande, para algo glorioso, poderoso. acredite nisso, deixe a palavra entrar. A partir do momento que você acredita que esta unção de governo está sobre você, você não será governado pelas circunstâncias. Você tem o poder de mudar as circunstâncias. Nada pode impedir o que Deus tem com você, o propósito que Ele tem com você, nada, absolutamente nada. você vai governar. Que você governe em abril, que abril seja poderoso, glorioso, o mês de portas abertas, de relacionamentos novos, o mês de prosperidade, contratos, negociações, fechamento de vendas poderosas, promoções, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre a tua vida. E você vai dizer assim, eu creio, recebo e tomo posse. Forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto